Aero dinâmica alerta 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 Amém Maia Malandro Eu quando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, mulato Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem nome de flor Malandro Só peço o favor que te tenhas cuidado Ai, as coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata a rosinha de amor Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiê Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Laiá, laiá Malandro Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa de brigas que teve com a lei Malandro Eu sei que você nem se liga no fato De ser capoeira, moleque, molado Perdido no mundo, morrendo de amor Malandro Sou eu que te falo em nome daquela Que na passarela é porta estandarte E lá na favela tem um nome de flor Malandro Só peço o favor que te tenhas cuidado Ai, as coisas não andam tão bem pro seu lado Assim você mata Elzinha Lá, 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 lá Lá, lá, lá Laia, malandro Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar, por aí Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar O samba mandou me dizer Que precisa de tempo pra pensar Ou mudar a cadência do samba de morro Ou resolver a mudar o morro de lugar O samba mandou me dizer Que precisa de tempo pra pensar Ou mudar a cadência do samba de morro Ou resolver a mudar o morro de lugar Lata d'água na cabeça É o estandarte que representa a minha arte Jogo de cena é a fome Negra sempre foi o meu nome Mas digo isso porque Tenho samba pra me defender E o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias E o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias Eu quero ver você mandar Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar, por aí Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar, por aí Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar, por aí Eu quero ver você mandar, neguinha Eu quero ver você mandar Vou mudar a cadência do samba de morro Vou resolver a mudar o morro de lugar O samba mandou me dizer Que precisa de tempo pra pensar Vou mudar a cadência do samba de morro Vou resolver a mudar o morro de lugar Lata d'água na cabeça É o estandarte que representa a minha arte Jogo de cena é a fome Negra sempre foi o meu nome Mas digo isso porque Tenho samba pra me defender E o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente entre os dias Que o carnaval, ciência e filosofia Que domina o mundo inteiro Simplesmente em três dias Eu quero ver você mandar, ninguinha Eu quero ver você mandar, por aí Eu quero ver você mandar, ninguinha Eu quero ver você mandar, por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser É seu Tony É seu Tony É seu dançar Hoje no universo Nada que brilha cega mais que seu nome Fiquei Não existe amor Não existe amor sem medo Boa noite Noite Quem não tem pra quem se dar Noite Quem não tem pra quem se dar Homem Vida foi feita Pra estar em dia Com a fome Com a fome Se bem-se Se bem-se Às alturas Com a crura Sou paz Homem Bem Serei Sereis Sereis Na terra Na guerra Ou no sossego Sua beleza É o cais Eu sou o homem Que pode lidar Além de calor Intelidade Minha vida por inteiro lhe dou Minha vida por inteiro lhe dou Lhe dou Minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou A minha vida por inteiro lhe dou Minha vida por inteiro lhe dou Fiquei mudando em conhecer O que ficou de mais vazou Por toda selva do meu ser Nada ficou intato Na beira de um novo aziz Meu coração em paz se abalou É desprezante mais que trazes Ainda bem que eu sou flamengo Mesmo quando tem não vai bem Algo me diz em rubro negro Que o sofrimento leva além Não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dar O dia é igual a noite Tempo parado no ar Com a fome com a fome Com a fome com a fome Sirena das alturas, com a crura, sou paz Homem bem, serei seu guia na terra Na guerra ou no sossego, sua beleza é o cais E eu sou o homem que pode lidar Além de calor, fidelidade A minha vida por inteiro lhe dou 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 A minha vida por inteiro lido A minha vida por inteiro lido A minha vida por inteiro lido Muito grato, é seu Djavan Solta do som pela vida E quem não paga pra ver Espero É vero Ela é devida A minha vida por inteiro lido A minha vida por inteiro lido É vero Sem mar, sem sol se vive Sem som é sobreviver E pago pra ter Suar é bom A minha vida por inteiro lido 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 E a minha vida por inteiro lido E a minha vida por inteiro lido A minha vida por inteiro lido Together 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 A todas as mulheres Que são a luz do meu caminho Luzia Um presente, uma luz Irradia Tem também um encanto e magia Faz assim com seu jeito de olhar E amar Luzia Um presente, uma luz Irradia Tem também um encanto e magia Faz assim com seu jeito de olhar E amar E amar Brilha, cura, vibra, incentiva E pulsa, fortalece Acrescenta mais amor Representa, enobrece Engrandece, empoder Inspira, enaltece todo o seu valor Brilha, cura, vibra, incentiva E pulsa, fortalece Acrescenta mais amor Representa, enobrece Engrandece, engrandece Engrandece, empoder Inspira, enaltece todo o seu valor Luzia Luzia Um presente, uma luz Irradia Tem também um encanto e magia Tem também um encanto e magia Faz assim com seu jeito de olhar Brilha, cura, vibra, incentiva E pulsa, fortalece Acrescenta mais amor Representa, enobrece Engrandece, empoder Inspira, enaltece todo o seu valor Brilha, cura, vibra Incentiva, impulsa Fortalece Acrescenta mais amor Representa, enobrece Engrandece, empoder Inspira, enaltece todo o seu valor Luzia 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 Obrigada Duque Ellington Marca o início Da minha carreira artística Em Emoções Baratas Don't mean nothing It ain't gonna be this way I do what, do what, do what, do what Don't mean nothing I do what, do what, do what, do what Do what, do what, do what, do what Do what, do what, do what It make no difference If we treat our heart Cause everything you got Don't mean nothing I do what, do what, do what, do what Do what, do what, do what, do what, do what Do what, do what, do what, do what, do what, do what, do you think In Se inscreva no canal. 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 E aí 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 In my heat for left to right What is the mind be doing? Let's fucking dance on my car Rock steady, rock steady baby Rock steady, rock steady baby Rock steady, rock steady, rock steady Rock steady, rock steady It's fucking and down and feelings In my heat for left to right What is the mind be doing? Let's fucking dance on my car Rock steady, rock steady Rock steady, rock steady Rock steady, rock steady Rock steady, rock steady Obrigada. Ela nem veio mais pra casa, doutor Ela odeia os meus vestidos A minha filha é um caso sério, doutor Ela agora está vivendo com esse tal de rock and roll Rock and roll Rock and roll Ela não fala comigo, doutor Quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor Ele quer modificar o mundo com esse tal de rock and roll Rock and roll Rock and roll É ele, quem é ele? Esse tal de rock and roll Uma onda, um mistério Uma moda que passou É ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Eu procuro estado dentro, doutor Dessa nova geração Mas minha filha não me leva a sério, doutor Ela fica cheia de mistérios Esse tal de rock and roll Rock and roll Rock and roll Ela não fala comigo, doutor Quando ele está por perto É um menino tão sabido, doutor Ele quer modificar o mundo com esse tal de rock and roll Rock and roll Ah, quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Quem é ele? Esse tal de rock and roll Uma onda, um mistério Uma moda que passou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Gilberto Descilos ... Layer Mas ... Cadvez No 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 Ele, quem é ele? Esse tal de rock'n'roll Uma moda, um mistério Uma onda que passou Ele, quem é ele? Isso ninguém nunca falou Doutor está por dentro, doutor, dessa nova geração Mas minha filha não me leva a sério, doutor Ela fica cheia de mistérios com esse tal de rock'n'roll 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 Rita Lee Quero agradecer muito, 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 muito a Sousa Lima Por esse espaço Pra desenvolver esse nosso trabalho Que tem muito ainda a correr aqui pelo mundo E muito, muito agradecer a presença de vocês E de todos que colaboraram Pra gente estar aqui E pra gente seguir com esse trabalho Muito obrigada sempre, Edu Silva Rogério Rochlitz No piano Na produção Desse disco maravilhoso Pra vida inteira Que é só procurar o Edu Quem quiser conhecer mais Levar pra casa o trabalho Na bateria Tiaguinho Silva E nos vocais Muito obrigada E quero pedir palmas com muita gratidão Ao feature Gilberto de Silos No contrabaixo Nós fizemos esse trabalho Todos em conjunto No comando do Rogério Rochlitz Mas A gente fez Juntos mesmo Esse trabalho Uma parceria Muito legal E vamos embora E até a próxima Gente Muito obrigada Eu sou Izzy Gordon E até uma próxima vez Espalhem por aí Por favor Nesse brandão Questão de gosto Gosto mais o mês de março Mas você prefere agosto Questão de gosto Questão de gosto Questão de gosto Para mim ele tem cara Para você ele tem rosto Questão de gosto Questão de gosto Questão de gosto Nesse fecho eu leio Aposto Você tem maquera Aposto Questão de gosto Questão de gosto Questão de gosto Meu partido Eu não nego Mas você é lado oposto Questão de gosto Questão de gosto Questão de gosto Doença Questão de gosto 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 Se inscreva no canal Gosto mais um mês de março Mas você prefere agosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Para mim ele tem cara, pra você ele tem rosto Questão de gosto, questão de gosto Nesse trecho eu leio o aposto Você tem maquero aposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Meio partido eu não nego Mas você é lado oposto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Questão de gosto É essa questão de haver um sim, de haver um não Questão de discussão Nem sei quem tem razão Se quem tá no pé ou se quem tá mal Questão de gosto, questão de gosto Questão de gosto, questão de gosto, questão de gosto Muito obrigada A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL